Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jovem? A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Secretaria da Receita Federal pagou hoje as restituições referentes ao 5º lote do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2018. O lote inclui restituições registuais de 2008 a 2017. As consultas foram liberadas no último dia 5 de outubro. A Receita Federal recebeu mais de 29 milhões de declarações do Imposto de Renda dentro do prazo legal neste ano. O número superou a estimativa inicial, que era de mais de 28 milhões e meio de declarações. Um grupo formado por pais de alunos da Escola Municipal de Educação Fundamental Alfredo Jacobson realizou protestos na tarde desta segunda-feira em frente ao prédio da Prefeitura de Camacuã. Os manifestantes pedem uma solução para os transtornos enfrentados pelos alunos devido à dificuldade de acesso às escolas em épocas de chuva. Moradores da localidade de Boa Vista afirmaram que o cascalhamento e nivelamento das estradas seria suficiente para resolver o problema. Da zero hora de quinta-feira até a meia-noite de domingo, mais de 14 mil veículos foram fiscalizados na Operação Viagem Segura de Nossa Senhora Aparecida. A Brigada Militar, Comando Rodoviário da Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal registraram mais de 5.400 infrações e recolheram 321 veículos e 160 CNHs regulares nos quatro dias de operação. Essas e outras notícias você confere no seu site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br